Olha, o Brasil, o papel do Brasil junto à Unesco, que é um organismo ligado às Nações Unidas, foi destaque em um evento acadêmico realizado na França. As informações a gente confere agora com o nosso correspondente internacional, Ailton Sobrinho. A Universidade Francesa dedicou uma jornada inteira para celebrar a língua portuguesa, que é falada por mais de 260 milhões de pessoas e contou com a presença de autoridades da Delegação do Brasil junto à Unesco em Paris. A embaixadora do Brasil, Paula Alves de Souza, representou o país na jornada e falou com exclusividade à TV Pai Eterno sobre a atuação do Brasil nesse organismo das Nações Unidas. Na entrevista, a embaixadora destacou o papel de importância da educação, ressaltou os esforços do Brasil em busca de mediar um processo de paz nas guerras em andamento, enfatizou a agenda brasileira em favor de políticas sociais de combate à fome e à desigualdade e repercutiu o anúncio mais recente do governo Lula durante o G20, que pretende privilegiar o combate à desinformação climática. Vamos conferir trechos da entrevista. Senhora embaixadora, num contexto geopolítico bastante sensível, guerra na Ucrânia, conflito no Oriente Médio, qual é o papel da Unesco? A Unesco, como você se lembrará, foi criada no pós-guerra, segundo a Guerra Mundial, exatamente com a ideia de que, através da educação, da cultura, do conhecimento mútuo das sociedades, houvesse um processo mais claro em caminho da paz e do respeito a cada um e a cada uma de suas diferenças. A Unesco hoje tem esse grande desafio, que é o desafio de ter de que maneira ela pode contribuir para a paz mundial, exatamente enfatizando essa questão de preservação da cultura, da educação, com investimento em educação, e cada vez mais o mandato da Unesco tem sido ampliado para abarcar, no fundo, hoje desafios crescentes que se dão nas nossas sociedades. Há desafios crescentes, por exemplo, dentro de crises como hoje acontecem no Oriente Médio e na Europa, é a de segurança de jornalistas, como garantir segurança de jornalistas, como garantir que as escolas e patrimônio cultural da humanidade sejam preservadas, que é o que está acontecendo hoje, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio. E foi exatamente nesse processo que o Brasil, em sua presidência do G20, convidou a Unesco para ser um parceiro privilegiado dessa organização, daquele encontro de países. Inclusive, fazendo referência ao G20, o presidente Lula manifestou no encerramento do encontro, ocorrido nesta semana, no Rio de Janeiro, o interesse de combater o que ele chamou de desinformação climática e atribuiu, como a senhora acabou de fazer referência, a Unesco um papel importante na condução desses trabalhos. De que forma isso será realizado na prática? O que é importante, não apenas esse, eu acho que talvez seja importante, ao trazer a Unesco, nós trouxemos justamente três elementos fundamentais de que a Unesco cuida com relação ao financiamento e educação. Foi emanado justamente da educação global, de educação cujo encontro foi em Fortaleza, dentro do contexto do G20, e isso foi a declaração de forma, da qual se emanou a declaração de Fortaleza. Esse foi um elemento. O segundo elemento foi a aliança global contra a fome e a pobreza, que foi lançada no G20. Também com alguma contribuição importante da Unesco no seu futuro, na sua implementação, porque sabe-se que a Unesco cuida de cultura e cuida muito da relação da cultura, dos conhecimentos tradicionais de exploração sustentável da natureza, que são feitos, por exemplo, no Brasil pelos povos da floresta, e o quanto isso contribui para a manutenção do meio ambiente, também combatendo mudanças climáticas e, sobretudo, o seu vínculo com a segurança alimentar. Justamente uma exploração sustentável da floresta permite justamente que você consiga fazer que esses povos tenham sua segurança alimentar por meio do seu cultivo. E o terceiro elemento, ou seja, o primeiro, educação e financiamento. Esse segundo, a aliança global contra a fome. E o terceiro, que foi justamente essa iniciativa global para o combate à desinformação no que tange às mudanças climáticas. E essa questão social tem sido, então, a maior contribuição do Brasil na sua atuação na Unesco? Eu acho que, eu diria que sim. Mas, entendendo que, na realidade, o conceito de social é muito mais amplo, é um conceito, sendo, sem dúvida, antropológico, que diria que tudo que é social está vinculado ao mandato da Unesco, ao mandato do presidente Lula. No fundo, a preocupação do presidente Lula, eu aqui humildemente faço a minha observação, seria justamente a preocupação com o indivíduo, é a preocupação com o outro, é a preocupação que ninguém seja deixado para trás. É assim que é tratada a educação no Brasil, é assim que é tratada a cultura no Brasil, todos os temas sociais, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, é a primeira vez que nós temos, Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos, é a ideia disso, e esse é o lema da Unesco, que ninguém seja deixado para trás. É isso, e o Brasil tem que assumir, sim, um papel de protagonismo em todas as pautas, principalmente no que diz respeito às questões ambientais. O nosso país tem um potencial muito grande que precisa ser valorizado e desenvolvido também.